Pessoal, vou mostrar um negócio pra vocês aqui, Caio. Pessoal, a gente não sabe jogar golfe, a gente nunca jogou golfe. A gente simplesmente invadiu esse campo de golfe. Enquanto ninguém chegar aqui e pegar a gente, a gente vai gravar esse vídeo. MST. A gente é o MST do golfe, né? Me chama de tudo menos de MST. Caio, mostra pro pessoal, olha que graminha bonitinha. Olha só. O pessoal vai falar que a graminha é de verdade, que é de mentira. Não é, pior que não. Não é, pior que não é. Eu achei que fosse de mentira, mas não. É de verdade, é impressionante. Bom, nesse vídeo é o seguinte, eu já vou dar um aviso de cara, Caio. 11 de junho, um dia antes do dia dos namorados, a gente vai abrir inscrições da área VIP. Uma semana antes, acho que é uma semana antes, né? 4 de junho, a gente vai ter uma série de workshops. Um dos workshops é sobre o tema que a gente vai conversar um pouco nesse vídeo, Caio. Inclusive, um desses workshops aí, a gente já deu uma prévia desse workshop pra um segmento de pessoas. E a gente resolveu colocar esse workshop de volta, porque a gente tava fazendo um teste com aquele workshop. A gente testou algo diferente. E o resultado foi tão positivo. As pessoas falaram, foi o melhor workshop que eu já assisti de vocês. A gente decidiu trazer de volta, dessa vez. E é canadenses que tiveram sucesso. São canadenses de sucesso. Nesse workshop, a gente vai falar sobre histórias de sucesso e imigrantes que tiveram sucesso no Canadá. E sabe o que é interessante, Caio? Eu cresci no Brasil dizendo assim, a forma pro sucesso é, ou você nasce inteligente pra ter sucesso. A pessoa tem talento, né? Com talento ou inteligente. Ou você tá, perdoa a minha palavra, ferrado ou ferrada. Eu cresci ouvindo isso. E sabe o que foi interessante, Caio? Com o passar do tempo, eu comecei a estudar histórias de sucesso. Ou mesmo observar pessoas próximas da gente que tiveram sucesso. E sabe o que é comum em todas elas? É óbvio que elas eram inteligentes. É óbvio que elas tinham talento. Assim como a gente, vocês têm. A diferença é que elas fizeram mais. Elas suaram mais. Elas transpiraram mais. O que o Silvio Santos falou que sucesso é 90% transpiração, 10% inspiração, né? E o que ele quis dizer, ó, eu tenho sucesso, mas graças a minha transpiração. E nesse workshop, pessoal, a gente vai falar sobre um caso muito interessante do Robert Rejavec. Ele tá no Shark Tank americano. Ele tá no Shark Tank canadense, que chama Dragon's Den. E a gente, é um livro de cabeceira, a biografia dele, nossa. E a gente trouxe pra esse workshop pelo seguinte. O Robert Rejavec, ele é um menino pobre que nasceu na Europa. Era um menino pobre. Ele nem é mais menino, né? Diga-se passagem, ele é um senhor, né, cara? Sim, é. Ele era um menino pobre, nascido na época que existia a cortina de ferro. A Europa tava dividida entre capitalismo e socialismo, né? Ele nasceu do outro lado. Ele é croata. Ele nasceu em meio a um regime comunista. O pai dele foi preso 22 vezes na antiga Iugoslávia. Eles fugiram, se refugiaram no Canadá. Chegaram com poucos dólares no bolso. Robert teve uma infância difícil. Teve que trabalhar de garçom pra pagar a faculdade. E hoje ele é um dos canadenses de mais sucesso. E olha que interessante. Era pobre. Não tinha tudo contra ele. Teve que aprender inglês. Teve que se adaptar à cultura canadense. E hoje é uma pessoa de mais sucesso. E lendo a biografia dele, uma das coisas que a gente tira, Caio, e eu acho que isso é uma coisa importante, é a humildade que ele teve de começar trabalhando num restaurante como garçom, tratando com as pessoas, aprendendo a lidar com as pessoas, aprendendo a respeitar todos os tipos de pessoas, pra aí sim construir uma base pra ser um empresário de sucesso. Porque, e eu acho que isso é algo comum que a gente vê. Eu acho que, é normal isso. Quando alguém tem sucesso, alguma pessoa tem destaque, é sempre, tem um monte de gente falando, ah, mas aquela pessoa tem sorte, aquela pessoa nasceu com dinheiro, aquela pessoa já tem dinheiro, ou aquela pessoa teve sorte aqui, ou aquela pessoa, ela nasceu com talento, ela tem talento, ela nasceu com talento. Eu não tenho. Se você chega pra essas pessoas, e você fala, que nem uma vez eu tava conversando com a nossa mãe, sobre, é uma bailarina, não, não, é uma pessoa que toca violino em alguma orquestra, uma orquestra mais famosa do mundo aí. E a entrevistadora tava conversando com ela, não sei o que, ela falou assim, não, a gente treina? Eu treino, ela falou assim, eu treino, quem começa a tocar hoje em dia, que tá nessa orquestra com 8 anos de idade, já é tarde. As crianças, elas começam com 6, 5 anos de idade, até depois, ela tinha o quê? Acho que uns 35, 40 anos, ou seja, depois de 30 anos, a pessoa, ela tem, toca lá, não sei o quê, as pessoas só veem aquela parte. Só vê o sucesso. Você até, é aquele negócio, se você chegar pra ela, você falar assim, ó, você tem talento, essas pessoas se sentem ofendidas. Se sentem ofendidas. Porque você não viu o que ela fez a vida inteira dela, o que os pais delas fizeram. Então, a maioria dessas pessoas, se você chega pra ela e fala, você tem talento, a maioria delas fala que você, é, é, a maioria delas se sente ofendida. Porque não é, não foi talento que levou elas, daquilo que, do zero ao sucesso, do zero à perfeição, à quase perfeição, seja do que elas fazem. Foi realmente transpiração. Transpiração. Foi você ralar, foi você fazer, você, você, você errar, você errar de novo, você errar mais uma vez, você levantar, você tomar mais uma, descer, cair, você mais uma ainda. E você vai indo isso a vida inteira, a vida inteira. E daí imagina, você faz isso, e alguém chega pra você depois de 30 anos e fala, pô, você tem talento, hein? A pessoa não vai gostar, né? A pessoa não gosta. E a transpiração? É, exatamente. Então é aquele negócio, porque, e o que que a gente traz disso, então, do Plano Canadá? Ah, tal pessoa lá, tal fulano, tal fulano, imigraram. Ah, mas é que eles tinham dinheiro. Ah, mas é que eles já tinham o inglês. Ah, é porque ela fez um intercâmbio na Irlanda, ela já sabia um pouco de inglês. Ah, é porque ela fez isso. A gente vê isso acontecer direto. É, exatamente. Só que quando você vê essa história de sucesso, aquilo que a gente tem na área VIP, a gente tem o Hall da Fama, onde a gente sabe o que a pessoa, ela compartilha com a gente a timeline, o que que ela fez pra conquistar o Plano Canadá dela? Muita transpiração. Você vê que teve muita transpiração, teve muito esforço, teve muita queda, teve muita superação. Teve momentos que a pessoa, uma outra pessoa iria desistir, assim, ó. A família tava contra. A família tava contra, todo mundo contra. A pessoa perdeu o emprego, a pessoa tinha a dívida, a pessoa não tinha inglês nenhum, a pessoa foi demitida no meio do Plano Canadá. Ah, é aquele negócio. E o que que faz com que elas se levantem e vão em frente? É aquela força interior, aquele motivo de falar assim, ó, é lá que eu quero chegar, é lá que eu vou. Eu não vou ficar procurando desculpa, não. Exatamente. Eu acho que foi por isso que as pessoas, esse grupo que você comentou, que já assistiu esse workshop, gostou muito. Eles gostaram porque o workshop mostra que o Robert e os outros dois canadenses de sucesso, eles não são, talvez, diferentes de você que tá assistindo o vídeo. Não é diferente de nós. São pessoas como nós que fizeram além, que foram além, acreditaram em algo e foram além. Então, você pode até não acreditar naquilo que a gente tá dizendo aqui, mas a biografia dessas pessoas é algo inquestionável. É inquestionável que um garoto pobre, nascido na Croácia, se tornou um dos maiores, sem dinheiro, chegou no Canadá sem dinheiro, sem ajuda, se tornou um dos maiores empresários aqui do Canadá. Então, tem fatos, contrafatos, não argumentos. Então, até, eu gostaria até de fazer um exercício com vocês que estão assistindo esse vídeo. Começa a imaginar as pessoas de sucesso que vocês conhecem, pessoas próximas de vocês. Começa a analisar se não teve esse elemento da transpiração, se não teve esse elemento da dedicação. E melhor ainda, se você tiver essa oportunidade, conversa com alguma dessas pessoas, pergunta pra elas como que elas fizeram pra chegar até lá. e você vai ver que a imagem que a maioria das pessoas tem sobre ela, na verdade, não é real. Teve algo por trás. E uma coisa legal desse workshop também que a gente trouxe, é o final do workshop, onde muita gente falou assim, eu saí com mais dúvidas e mais coisas do que, na verdade, eu cheguei aqui. É o exercício que a gente propõe. A gente propõe um exercício no final do shopping, utilizando um outro autor canadense, que é assim, ele mexe pra você. Então, assim... É. E é por isso que a gente tá trazendo o seu workshop de volta. Então, não perca esse workshop. Se inscreva no Plano Canadá. Esse workshop, a primeira parte vai ao ar no dia 4 de junho. E no dia 11, a gente tá abrindo as inscrições pra área VIP. Então, vão ser três vezes o workshop. Um dos dias a gente vai se dedicar a esse tema. Então, pega a bola de futebol, Grêmio. Vamos jogar aqui. Nossa, que delícia aqui. Eu poderia... Isso aqui tá mais limpo que o carpete do quarto do meu filho. Ele ia falar o quarto dele. É, eu ia falar do meu quarto, mas ele vai pegar mal, né? É mais limpo que o carpete do meu quarto. É verdade. Então, é isso, pessoal. Até o próximo... Até o workshop. Tchau, tchau. Vou deitar agora aqui.